O que é que é que é que é que é isso? O que é 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 Vindo da classe, Virgínio Pereira, 101, Toro Pernambuco. Atenção, como eu vejo no dia sete, quem é o Toro Pernambuco? No dia sete, todos já ouviram falar, se vivemos até lá... Vamos, Jesus, para vocês lerem, calma aí, estica bem, amor de Deus, estica bem. Praça da Independência, dia sete, é o nosso dia. A liberdade eu consegui, cadastro vai cair. Dizendo a liberdade é mais ativo, não queremos mais, não queremos mais. Traga o seu panelas, traga o seu nome que não tem agressão, não traga bandeira do partido, por favor. Fazer barulho com o professor e companheiro. Partido ninguém quer. Muito obrigado. 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 Obrigado.